Eu sou Rosália Figueiredo, roteirista, jornalista, pernambucana de Recife. Moro aqui em Natal há 14 anos. Iniciei a minha aventura pela arte através da poesia. Aí ganhei alguns concursos literários em Recife e lancei um livro chamado Sinal. Depois comecei a me aventurar pelo conto. E teve um conto que eu destaco chamado A Solidão dos Mortos, que está numa coletânea chamada Contos de Tantos. E esse foi um conto bem premiado lá em Recife. Também veio um livro infantil chamado O Gato Candidato. Fui jornalismo e entrei no mundo do audiovisual. E o mundo do audiovisual me arrebatou como arrebata todo mundo. E lá em Recife, eu também destaco, foi a minha conclusão do curso de jornalismo. Foi um documentário chamado Dois Séculos de Literatura em Pernambuco, A Voz Feminina. Durante a história da humanidade, poucas ocasiões foram dadas às mulheres para se exprimir, para poder expressar sua voz. Depois eu vim morar aqui, em Natal. E aqui em Natal, nós ganhamos o prêmio de melhor documentário no Festival de Cinema de Natal, com o Cruz Veto, uma cidade musical. E tivemos dois cursos-metragens no Festival Internacional de Cinema de Bahia Formosa. Foi Chico do Doce, que eu fiz junto, dirigi junto com Isabelle Ferré. E bandeja repartida. Em cada esquina deste chão, em cada piso, em cada vão, dorme o ser regado pelo anil. Minha primeira ficção foi Meu Tempo É Quando. E ele venceu, ganhou um prêmio no Ceará, que é o Festival de Cinema Sertão e Diversidade. E a minha produção mais recente é que eu faço parte da equipe de roteiristas do longa-metragem Divaldo, Mensageiro da Paz, que estreia em breve nacionalmente. E o Sena Potiguar, que foi pensado muitos anos antes, em 2016. E para nossa surpresa, ele começou a ser vinculado em agosto de 2016. Em dezembro, ele já foi premiado o Melhor Interprograma no Festival Aruanda de Audiovisual, que acontece em João Pessoa. No ano seguinte, ele voltou a ser premiado como Melhor Interprograma e concorremos com o Brasil todo. Quero, inclusive, parabenizar a equipe que esteve conosco o tempo todo. Rodrigo Martins, que está o tempo todo desde o início comigo, o Max. E os outros que passaram, o Mário, o Soares, o Jarbas, o Monte. E eu só tenho a agradecer a todos os artistas e produtores da cultura que vêm somando conosco. Porque, afinal de contas, é a arte que nos salva da vida. É isso. Legenda Adriana Zanotto